do Giga. Renatão, o Michel Machado mandou assim, chama o padre Marcelo Rossi pro CT, agora ele tá maromba de novo. Cara, o padre Marcelo é o seguinte, Vi, eu não sei se é real, mas eu vou te explicar. O Fábio Advogado lá, o meu advogado lá, que a gente fez o projeto, ele trabalha assim, ele é um voluntário no local onde o padre Marcelo Rossi faz, eu esqueci o nome do lugar, qual é o nome, Maurício? Tem um nome, né, o lugar, que o padre Marcelo Rossi criou, aquele espaço, eu esqueci o nome, tem um nome. É, a capela dele lá, não lembro. É, o local onde ele celebra as missões. Ali na Zona Sul, perto do Interlato, ali mesmo, eu vou lembrar o nome. É ali mesmo. E ele é um voluntário lá e ele tem uma certa proximidade. O problema é, pelo que o Fábio me disse, que o padre Marcelo... Santuário da Mãe de Deus. Santuário, isso. Ele não é um cara, hoje, muito adepto ao fisiculturismo. Ele não gosta muito do fisiculturismo, pela questão ligada aos esteroides. Ele é um cara que faz um trabalho muito forte contra os esteroides. Mas ele já anunciou abertamente que ele já usou isso. Já, e aí... Ele era boladão. Isso, e ele hoje critica isso. Entendi. Então, vai ser difícil aí a gente trazer o padre Marcelo para o nosso mundo. Mais fácil a gente tentar o padre Fábio de Nero. Fábio de Nero. Fábio de Nero.